O que você fica fazendo? Isso. Parou, ficou. Quanto até cinco? Um, dois, três, quatro, cinco. Projeta o pescoço de ganso e vem e joga na cara. Evita olhar pro chão. Se tá sendo filmada, uma olhada se você olhar pro chão, já pede a filmar, tá? Olhar sempre reto, aqui na câmera. Tá bom? Tá bom.